Bem, você vai se arrepender de tudo que você já fez pra gente Não importa que você tenha essa voz do mal Eu vou me vingar, galera Eu vou bater aqui É pra vocês contarem o domingo Conta aí, galera Eu vou bater Ó, bem, fica quieto Deixa eu fazer um negócio aqui É melhor a gente resolver isso agora Esse papo aqui, ó Galera, toma, o buraco do beckim Ai, meu Deus Eu faço isso ou não O bem tá bem na tela Gente, gente, eu vou fazer Conta o meu 3, 2, 1 Bem no olho Onça Sim, gente, pessoal Eu sou o Papo de hoje E tem um vídeo muito especial Com o boneco do TalkBin, galera Sim, eu vou fazer o boneco de voodoo dele Porque muitos de vocês estão pedindo E a gente bateu 10 mil likes No último vídeo eu falei assim, galera Já que vocês bateram os 10 mil likes Nesse vídeo aqui também Eu quero que vocês deixem também 10 mil likes, tá bom? Se você conseguir deixar o seu like agora Com o desafio dos 5 segundos Você é um pró inscrito aqui no canal Então só os melhores conseguem fazer isso, tá bom? Então bora lá fazer o desafio Bora lá, galera Se você não conhece o desafio dos 5 segundos É basicamente assim Eu vou contar até 5 E você tem que deixar o like E inscrever no canal E também ativar o sininho de todas as notificações Em apenas 5 segundos, galera Se consegue Então conta comigo, ó 5 4 3 2 1 Acabou, acabou, acabou Eu tentei de um pouco de lento pra vocês Pra deixar um pouco de chance pra vocês Mas eu acho que só os mais rápidos conseguem fazer o desafio Então comenta aqui embaixo Eu consegui E também eu quero que você comente, galera Algumas ideias de vídeo Porque eu vou deixar algumas pessoas passando aqui embaixo As pessoas estão sempre comentando Ideias E novos jogos pra gente jogar, galera Porque vocês estão pedindo bastante de vídeo Com a boneca da Angela, tá bom? Que a gente gravou faz muito tempo O vídeo bateu, sei lá 200 mil Dereções E eu fiquei Galera Calma Eu preciso raciocinar o que Vídeo que vocês querem com ela, tá bom? Então comenta aí qual vocês querem com ela Ou qualquer outro jogo E também vamos dar um salve Pra alguns seguidores aqui do Instagram Que tá aqui em cima Ou aqui desse lado Não sei ainda Porque eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo Porque eu tô com medo, gente Ai, gente Que vou equipar a Clary Pra C Da IO 1, 2, 3 Pra Vitória Pro Paulo Eduardo Pra Beca Gata E também pro Francisco, tá bom? Os 5 seguidores aí dos dias Muito obrigado Um cheiro pra vocês Um beijo E galera Bora aqui, ó Eu vou deixar a Angela Um pouquinho de lado Porque eu morro de medo dela E vocês sabem que eu tenho medo dela Porque ela já aconteceu Muita coisa estranha Além de ter esse sangue aqui Que eu não vou nem mostrar Se você não viu o vídeo ainda A gente já fez vídeo com a boneca da Angela E a boneca O boneca do Talkiton Mas hoje Olha o que tem Dentro dessa caixa Quer dizer Você não consegue olhar ainda, né? Mas eu coloquei alguma coisa aqui dentro Porque desde aquele dia Que eu falei Que eu tava cortando, né? Que eu tava cortando o boneco do Do Tom, né? Que eu abri o boneco do Tom Se você não viu o vídeo O Tom tá aqui aqui embaixo Eu consegui abrir ele E peguei várias coisas Que tinha dentro dele Então eu vou assistir lá Mas calma Aí eu falei assim Galera, vocês querem ver vídeo comigo? Vocês falam assim Quero Aí desde aquele dia Eu coloquei ele trancado Nessa caixa A segurança máxima Que no caso é a caixa Que a boneca da Angela veio E eu falei assim Galera, eu vou deixar aqui Porque se ele tentar fugir Do nosso vídeo Ai meu Deus Não vai dar bom Tá bom? Não vai dar bom Então, ó Conta comigo Três Dois Um Abri Olha aqui Meu Deus, galera Eu mostrei pra todo mundo Mas olha o boneco do B Ele tá aqui na caixa Todo estranho Parece um caixão Meu, essa caixa aqui parece Eu vou pegar ele Nossa, galera Ah Eles capricham no fedor De cada bicho aqui Porque esse boneco Nossa, galera O que é isso? Colocaram o carniz Ah, não Por que eu tô com esse buraco? Ó, galera Vocês estão conseguindo ver ele? Ele é muito Gordinho e fofinho E bonitinho E do mal É, galera Não se escondendo Não, não, não Por favor Não vem com essa piscis Fala assim Gente, mas ele é muito fofinho O Felpudo não faz nada com eles Ele é muito fofinho Ele é muito bem Galera, eles fazem isso pra Tentar zoar com a gente E tentar enganar a gente Lembra? Que o aplicativo da Angela também Ela é muito fofinha e tal Mas que vocês não sabiam Que tinha um hacker no ouro dela Então agora O Bean também É a mesma estratégia, galera O Tom O Tom também tinha um negócio dentro dela E olha como ele é fofinho Agora, galera Tem o Ginger aqui Vocês querem ver Ah, não, não, não Se vocês quiserem ver o Ginger O Ginger Comenta muito aí Ginger E eu quero que você comenta E posta o comentário Depois comenta de novo, entendeu? Tem que ser vários comentários separados Não pode ser tudo junto Senão não vai contar o seu coraçãozinho Tá bom? Enfim, gente Meu Deus Por que eu faço isso? São tão tarde, né, gente? É tão tarde Calma aí, ó Eu vou deixar o Tom Daqui a pouco aqui, né O Bean daqui a pouco aqui desse lado E olha aqui a nossa arma, galera Comenta aí Arma secreta Porque sim Essa agulha aqui A gente já usou várias vezes Contra a Angela e o Tom E eles responderam no jogo Só que vocês pediram pra eu fazer De novo Só que com essa Bendita, né Com essa maluca Galera, vocês estão pensando Que eu sei Contra a... Ó Vocês querem muito Que eu abra o boneco Com isso aqui, galera Ah Será que é uma boa ideia? Galera, se ele ficar Se ele ficar bravo comigo Eu acho que isso aqui não vai ser uma boa ideia Porque eu posso correr risco de vida aqui Então Calma aí Pega a level comigo, gente Enfim Bora Bora, gente Comenta comigo aí Ai, meu Deus Por que eu faço isso? Tão tarde Eu tenho que ficar Eu tenho que tomar algum remédio, né Eu tô ficando maluco Enfim, galera Vou deixar o Tom aqui O Binho nesse lado E eu vou falar com ele Antes de eu pegar o boneco, tá bom? Ah Gente, o que eu vou falar pra ele? Ô E aí, Binho Tudo de boa com você? Ele é do mal Ele nunca tá de boa E como que eu vou falar tudo de boa, né? É Binho, você tá de boa? Desculpa ele tá te acordando assim São... Eu sei que tá tão tarde, né E tal Você veio de novo encher meu saco tão tarde Não, eu não vim encher o saco, não Eu só vim aqui É, ele não sabe Ele não sabe Eu só vim aqui mesmo Pra conversar com você E ver se você vai parar de hackear a gente Você vai parar de hackear a gente? Ah, nunca Você acha que eu sou bonzinho? Ah, você nunca vai... É, galera Eu acho que tá... É... Ah, então Binho, já que você falou Que você nunca vai parar de hackear a gente Eu tenho uma surpresa pra você E eu acho que você vai adorar essa surpresa Uma surpresa? Deve ser uma cerveja Não, não, não Eu tenho aqui comigo o seu boneco Sim, você achou mesmo que eu não estaria preparado Mas hoje eu trouxe o boneco do Binho aqui Sim, o Binho é seu boneco aqui E eu vou mexer com ele agora Ah, você não tem coragem disso Ah, eu tenho... Eu tenho coragem, cara Quer dizer, gente Eu não tenho medo não, mas... Ai, meu Deus O que eu tô fazendo? Eu vou enfrentar Coloca muita aí, coragem Tá, é... Ô, Binho Eu tenho coragem sim Eu vou mexer sim E eu não quero saber se você tá lendo o seu jornal aí Qualquer horário Eu vou chegar aqui Vou bater no seu boneco E é melhor você ficar esperto comigo Ai, meu Deus Porque eu tô muito corajoso É, é... Sim, é isso mesmo Eu tenho meus inscritos aqui Ele vai me ajudar bastante Eu acho que você tá sozinho Porque eu já achei todo mundo Sim, gente Você falou... Ah, não Ó Ah, é? Você acha que pode mexer com meus inscritos, velho? Você acha que tá... Tá mexendo com o quê? Rapaz Galera, eu vou... Eu vou proteger vocês, galera Ele falou, tipo assim Pra quem não sabe O Binho, ele é tipo um hacker Também uma entidade Então ele pode hackear eu Então eu já abati o aplicativo dele Então quer dizer que eu já fui hackeado Então eu já fui... Já me risquei Estou com o vírus do hacker do Binho Mas agora eu vou me vingar, velho Se vocês também já baixaram esse jogo Talvez vocês estejam aí hackeados Mas, bem Você vai se arrepender de tudo Que você já fez pra gente Não importa que você tenha essa voz do mal Eu vou me vingar, galera Eu vou bater aqui É melhor vocês contarem do Binho Conta aí, galera Eu vou bater Ó, Binho Não, não faz isso Deixa eu fazer algo aqui É melhor a gente resolver isso agora Esse papo aqui, ó Galera Toma, o buraco do Binho Ai meu Deus Eu faço isso ou não O Binho tá bem na tela Gente, o que eu vou fazer? Quanto muito? Três Dois Um Bem no olho Nossa Deu mais que certo Ah, como você pode bater Eu vou te pegar, moleque Ele não gostou Tá, ele não gostou nem um pouco Isso é bom Ou bem, eu falei, rapaz Eu falei pra vocês Que o meu boneco de voodoo E ia suprimente E tipo, super fez perfeitamente Eu não sei nem o que eu tô falando mais Porque eu tô nervoso, galera Eu tô com medo Eu disse que ia funcionar Você não acredita em mim? Melhor você parar Eu sou perigoso demais Agora você tá me ameaçando Você tá me ameaçando por quê? Você tá com medo? Galera, eu acho que ele tá com medo Eu vou me aproveitar Que ele tá com medo E eu vou fazer de novo O teste, galera Meu, comenta agora Bate no Binho Porque olha essa voz do mal que ele teve Você viu aquela voz meio Oh, uma voz meio do mal Não, não, não É sério Eu ainda não Não estou preparado pra isso Mas galera Vocês querem que eu brinque com ele E com o Tom ao mesmo tempo Se vocês querem Eu quero mais de 10 mil likes Tá bom? Nesse vídeo Só pra gente continuar A fazer essa saga dos voodoo Porque você também pediu O voodoo do Paul Da Angela Quer dizer, da Frozen E vários outros Então eu preciso de muitos likes Pra gente conseguir completar Tá bom? Ai, meu Deus Meu Deus Gente, vamos lá De novo Eu vou bater nele E eu quero ver a reação De todo mundo Comentando aí Bate no Binho Porque eu vou me dar Ô Binho Se você não está preparado pra isso É melhor você parar de ser hack Porque senão Eu vou fazer isso Se você não parar de ser hacker Vai, gente Confira em mim Confira em mim, ó Aqui na barriga Vai, um, dois, três Aí vem É melhor você parar de ser hacker Porque senão você está ferrado, ó Nossa, o que é isso? De novo? Meu Deus Como você pode manter Eu vou te pegar Foi sem querer, véi Foi sem querer Eu acho que Que eu não vou mais ensinar isso aqui, não Essa doeu Eu vou na sua casa Galera Isso foi o pior Estranho Tá, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Meu, meu Deus Meu, 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 meu Deu muito, muito certo Eu não estava preparado Eu achei que foi tipo Uma coincidência De eu ter batido nele E ele ter aceitado no jogo Mas, galera Realmente funciona Não, eu preciso muito Testar o boneco do Ginger E da Becca E também do Hank Vocês querem vários outros Então eu preciso do seu like, galera Cada like, galera Cada 10 mil likes Eu posso tentar trazer um Então, gente Meu O Bean Ele respondeu E isso foi Puf Explodiu, galera Se você estiver assistindo esse vídeo até aqui Eu vou dar uma coraçadinha Se você comentar Parte 2 do Bean É que sério Você tem que comentar agora Lá embaixo Depois de acabar o vídeo Porque, galera Vocês querem que eu faça Pergunta pra ele Sim, tem como fazer pergunta pra ele Se eu não me engano Tem alguma coisa dentro dele Se tiver algum microfone Ou uma câmera Igual o boneco do Tom Tinha A gente pode fazer um vídeo Só fazendo perguntas Pro boneco De Vudu Dele As 3 horas da manhã A loucura que eu estou fazendo Deixa muito like A gente bater 200 mil inscritos Vai ter uma surpresa muito Então compartilha também com seus amigos Agora eu vou baixar de novo O outro Tom O outro Bean Na versão antiga Pra gente testar esse boneco E também, claro Abrir, né, galera Porque olha isso aqui Estou mais que preparado Pra fazer esse Essa descoberta Gente, vocês querem o Hank A Becca Qual que vocês querem? Meu, eu não sei Dá like, é isso Olha isso Esse boneco aqui É tudo mal Boneco, você vai voltar pra caixa Agora, gente Vai voltar pra caixa E eu nunca mais Não me coloca Você vai entrar assim Na caixa Fecha Ai Eu coloco a deada aqui ou não, gente? É isso E aí Tchau 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 Tchau, tchau.